Alô, Apacabar! Meu nome é Cedrix, obrigado por sua presença mais uma vez. Hoje estamos trazendo outra banda nova aqui no canal do Cedrix, a banda The Flowers. Pela primeira vez aqui em nosso canal com a música Raja Wally. Espero que vocês gostem da reação, não esqueçam de deixar um super like no vídeo e também de se inscrever em meu canal. Vamos para a reação! Ok, meus amigos, voltamos. Não esqueça também de clicar aqui em cima nos cards, onde estarão as últimas reações e também uma playlist completa de todas as reações do canal do Cedrix, ok? Vamos então reagir, é a primeira vez desta banda aqui no canal do Cedrix, The Flowers, com a música Raja Wally. Em 3, 2, 1, reagindo! Bom demais! Contra baixo perfeito! The Flowers! The Flowers! Fantástico! Bom demais! Bom demais! Bom demais! Bom demais! E aí, então! Bom demais! Bom demais! E aí Arancha! 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 Arancha a painir! U 된 o Senhor! O que é isso? 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 O que é isso?